Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe uma palavra especial pra você, pra acalmar esse coração ansioso aí. Então já curte o vídeo, antes que você tome. Eu quero ler aqui pra você o texto que tá lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E aqui diz assim, Nem por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a fez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a fez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves. E aí, o que que você acha? Você acha que você tem mais valor do que as aves do céu? Ou não? Eu tenho certeza que sim. E a ansiedade, ela é o excesso do futuro. E por isso, eu trouxe aqui, uma parte de um livro, que fala justamente sobre isso. A ansiedade, excesso de futuro. Eu vou ter que ler um pedaço. É esse livro aqui. O Poder da Esperança. E é muito bom esse livro. Ele fala sobre a ansiedade. Ele fala sobre a depressão. E também sobre o estresse. Eu pretendo trazer esses três termos aqui pra vocês. Mas então, vamos falar dessa ansiedade. Alguns dizem que a ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso do passado. E estresse é excesso do presente. Agora imagine alguém que tem excesso de tudo isso. Laura era essa pessoa. Quando ela estava com apenas cinco anos de idade. O pai abandonou a família em troca de uma mulher bem mais nova que sua mãe. Ele foi embora e nunca mais voltou. A mãe de Laura teve que trabalhar duro para sustentá-la e manter a casa. Como não tinha a quem recorrer. Deixava a menina em uma creche. Enquanto se desdobrava nos dois empregos. Que tinha conseguido a muito custo. Laura sempre ouvia a mãe reclamar da falta de dinheiro. Por isso passou a ter medo do futuro. Temia que a mãe fosse embora como o pai havia feito. E se errava a perder a casa. O quarto. A vida. Ela não conseguia ficar tranquila. Vivia com a sensação de que o desastre estava prestes a acontecer. Simplesmente não conseguia controlar os pensamentos negativos. Dois anos de uma rotina pesada. Acabaram cobrando um alto preço. A mãe de Laura adoeceu gravemente. Vindo a falecer poucos meses depois. A menina se viu abandonada. Mais uma vez. E uma insegurança profunda inundou sua vida. Adotada por uma tia distante. Laura cresceu sem o aconchego da mãe. Nem a proteção do pai. Tinha medo do futuro. Tinha medo de tudo. Pensar no futuro. Fazia o seu coração palpitar. Assim como Laura. A pessoa ansiosa. Sofre de um sentimento de total apreensão. E preocupação. Que altera bastante a normalidade da sua vida. As preocupações mais frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as finanças, a saúde e o futuro em geral. Muitas vezes experimenta-se ansiedade generalizada, quando não existe um motivo real para ela. Esse estado foge do controle da pessoa afetada. E a tendência é diminuir sua capacidade de vencer. A ansiedade pode surgir sem manifestações fisiológicas aparentes ou com evidências no organismo até chegar à síndrome do pânico. A ansiedade e a depressão são os problemas de saúde mental mais comuns e crescentes. Nos grandes centros urbanos, uma em cada três pessoas sofre de ansiedade. Infelizmente, as condições de vida atual parecem favorecer esses problemas que trazem muito sofrimento aos portadores dessas doenças, assim como aos seus familiares. Bom, como eu disse lá naquele último episódio do RemaCast, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá. Tá na aba de podcasts aqui do canal. Então, lá eu disse que a ansiedade tem várias causas dependendo da pessoa. Muitas razões podem levar uma pessoa à ansiedade. A gente sabe que simplesmente não é o excesso do futuro. Tem muito mais. Muita coisa envolvida nisso. Mas o que eu estou aqui para dizer para você é que, por mais que a medicina, por mais que a ciência explique sobre isso tantas e tantas coisas, tantas formas de cura, ou até muito se diz sobre remissão. Na medicina não se fala em cura, se fala em remissão. Isso é contraditório, não é? Segundo o que a palavra nos ensina, segundo o que a Bíblia mostra que Jesus fez e faz até hoje. Eu creio num Deus que cura. Você crê? Eu creio num Deus que não só traz a remissão, mas ele traz a completa libertação de qualquer coisa que possa tirar a nossa paz. A paz que excede todo entendimento. Mas e aí? Como é que a gente faz para prevenir essa ansiedade? Tirando a questão de situações que fogem do nosso controle. Por exemplo, uma das perguntas que me fizeram, ou foi uma colocação, né? Lá na caixinha de perguntas, que eu até compartilhei lá no Remancast. Foi a questão da perda de um familiar muito próximo, de um pai no caso da pessoa. E isso resultou num quadro de ansiedade. Mas eu creio que existem algumas coisas que a gente pode fazer para que essa ansiedade, ela não se torne patológica, ela não se avance, né? Ela não progrida para um quadro de ansiedade profunda e talvez até em uma depressão, como o livro que falou, uma síndrome do pânico. Então, o que que a gente pode fazer? Eu vou te dar alguns conselhos. E se você não puder anotar isso agora, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Depois você vai lá, copia e salva em algum lugar, tá bom? O primeiro, fale sobre os seus sentimentos, fale sobre os seus problemas, se abra com alguém, se abra com pessoas que podem te ajudar. Não vai sair por aí, se abrindo com qualquer pessoa e de repente uma pessoa que pode até te criticar ou não te ajudar, te puxar para baixo, isso é pior. Mas é preciso falar com alguém. É preciso expor o que você está sentindo. A partir do momento que você fala, o teu cérebro já vai entender que existe alguma coisa acontecendo. Ao contrário de que se você guardar aquele sentimento, aquele problema só para você, aquilo vai virando uma bomba lá dentro. Misericórdia. Então não faça isso, não guarde. Fale com alguém. O segundo. Pratique o relaxamento. Só pelo fato de você estar aqui junto comigo, já significa que você deseja sim um momento de relaxamento. O SME é uma ferramenta poderosa para você fazer isso. Então, obrigada. Obrigada por me escolher para te proporcionar esse relaxamento. E eu espero que cada sussurro aqui, cada toque na tela, cada gatilho que você escutar aqui, ele possa ir direto para o lugar onde vai promover esse relaxamento. Você vai conseguir. O terceiro. O terceiro. O terceiro. O terceiro. O primeiro. O terceiro. O terceiro. O terceiro. Isso significa, eu já devo ter explicado em alguma meditação, mas se caso você ainda não ouviu ou assistiu alguma meditação aqui do canal, isso significa você inspirar, percebendo o ar entrando pelos seus pulmões, percebendo cada parte do seu corpo, sentindo o ambiente onde você está, sentindo o vento, se tiver o ar paradinho, como eu estou aqui agora, eu perceber o calor que o meu corpo está gerando ali naquele ambiente, sabe? É isso, respirar com consciência, é você ter a sua atenção naquele momento, naquele lugar, no teu corpo, em você. O quarto conselho, procure se alimentar de uma forma saudável, isso não é papo de alguém que ama estar na cozinha, preparar receitinhas, para quem me segue no Instagram, às vezes vê alguma receitinha ou outra lá, mas eu gosto. Isso é papo de quem se preocupa em passar uma informação completa, porque não adianta você cuidar só do teu espírito, e deixar o seu corpo com alguma deficiência de vitamina, sendo que você pode ter isso através dos alimentos. Tantas passagens bíblicas falam sobre alimento, o exemplo do próprio Daniel. Daniel, eu te digo, é melhor a gente escolher uma alimentação saudável, do que ter que ficar gastando com o remédio depois, não é? Para pra pensar. O quinto, o quinto conselho que eu te dou, sabe aqueles pensamentos negativos que vem muitas vezes? Aqueles pensamentos, aqueles pensamentos que você sabe que vão te levar para a ansiedade? Aqueles pensamentos que começam antes que o teu coração comece a palpitar? Antes que a tua mão comece a transpirar aquele suor gelado? Antes que você comece a suar? Todos os sinais de que você está em um momento de uma crise de ansiedade, eles acontecem depois que os pensamentos vieram. Então você precisa começar a observar quais são esses pensamentos. E quando eles vierem, direcione seu pensamento para outro lugar. Mude o foco. Mude o foco. Drible esses pensamentos. Faz o teste e depois me conta. Tenho certeza que vai dar certo. O último conselho que eu te dou, sabe qual é? Declare a palavra. Quantas e quantas vezes eu já falei isso aqui sobre nós declararmos a palavra nas diversas situações da nossa vida. Mas é nada como que eu faço isso. Sabe, deixa eu pegar um exemplo. Esse versículo que a gente leu aqui no começo. Ele fala assim, ó. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a fez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que a fez de vestir. Vamos pegar essa parte. Aí você leu, certo? Depois você vai declarar essa palavra. Então você vai dizer, não vou andar ansioso pela minha vida, quanto ao que eu vou comer ou beber. Nem pelo meu corpo, quanto ao que eu vou vestir. Entende? Aí você traz o texto pra primeira pessoa, eu. E aí você vai colocando as palavras daquele versículo na sua vida e declara. Declara porque cada vez que a gente fala, a gente tá contando pro nosso cérebro coisas que é pra ele acreditar. A sua mente acredita naquilo que você conta pra ela. Grava isso, tá? Eu tenho certeza que você vai se sentir bem mais calmo se você começar a praticar esses conselhos. Eu sei que no momento de crise, a gente fica tão indefeso, inseguro. A gente não sabe o que faz, né? Mas tenha certeza, o Senhor é contigo. O Senhor tá com você. Ele não quer que você continue dessa forma. Ele quer que você descanse. Descanse no cuidado do Senhor. Pai de amor, só Ele pode fazer isso por você. Da forma tão perfeita que Ele sabe fazer. Fecha os teus olhos. Quero orar por você. Pai de amor, obrigado por essa palavra. Obrigado pela Tua presença. Que esteve conosco aqui desde o início desse vídeo. E na verdade, o Senhor tem estado conosco o tempo todo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não se aparta de nós. E eu te louvo por isso também, Deus. Senhor, eu quero pedir pra que todo o coração ansioso seja acalmado pelo poder da Tua presença. Que em nome de Jesus, essa pessoa que tá me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, que possa desfrutar agora da paz que quiser de todo o entendimento. Que possa colocar aos Teus pés tudo o que tem tirado a paz, tudo o que tem tirado o sono muitas vezes. E possa experimentar da dependência do Senhor, da confiança, da alegria, de ser cuidado pelo Senhor. Dá-nos paciência, Pai, pra esperarmos o momento do Senhor agir. E continuarmos adorando o Senhor e louvando, sem reclamar, sem murmurar. Continua conosco, Pai, nós precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que seu coração seja acalmado em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Mala. Um abraço. Olá! Tudo bem? Hoje eu trouxe uma palavra especial pra você. Pra acalmar esse coração ansioso aí. Então já curte o vídeo, antes que você durma. Eu quero ler aqui pra você o texto que tá lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E aqui diz assim, por isso vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a fez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a fez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves. E aí, o que que você acha? Você acha que você tem mais valor do que as aves do céu? Ou não? Eu tenho certeza que sim. E a ansiedade, ela é o excesso do futuro. E por isso, eu trouxe aqui uma parte de um livro que fala justamente sobre isso. Ansiedade, excesso de futuro. Eu vou ter que ler um pedaço. É esse livro aqui. O poder da esperança. E é muito bom esse livro. Ele fala sobre a ansiedade. Ele fala sobre a depressão. E também sobre o estresse. Eu pretendo trazer esses três termos aqui pra vocês. Mas então, vamos falar dessa ansiedade. Alguns dizem que a ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso do passado. E estresse é excesso do presente. Agora imagine alguém que tem excesso de tudo isso. Laura era essa pessoa. Quando ela estava com apenas cinco anos de idade. O pai abandonou a família em troca de uma mulher bem mais nova que sua mãe. Ele foi embora e nunca mais voltou. A mãe de Laura teve que trabalhar duro para sustentá-la e manter a casa. Como não tinha a quem recorrer. Deixava a menina em uma creche. Enquanto se desdobrava nos dois empregos. Que tinha conseguido a muito custo. Laura sempre ouvia a mãe reclamar da falta de dinheiro. Por isso passou a ter medo do futuro. Temia que a mãe fosse embora como o pai havia feito. E se errava a perder a casa, o quarto, a vida. Ela não conseguia ficar tranquila. Vivia com a sensação de que o desastre estava prestes a acontecer. Simplesmente não conseguia controlar os pensamentos negativos. Dois anos de uma rotina pesada acabaram cobrando um alto preço. A mãe de Laura adoeceu gravemente. Vindo a falecer poucos meses depois. A menina se viu abandonada mais uma vez. E uma insegurança profunda inundou sua vida. Adotada por uma tia distante. Laura cresceu sem o aconchego da mãe. Nem a proteção do pai. Tinha medo do futuro. Tinha medo de tudo. Pensar no futuro fazia o seu coração palpitar. Assim como Laura, a pessoa ansiosa. Sofre de um sentimento de total apreensão. E preocupação que altera bastante a normalidade da sua vida. As preocupações mais frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as finanças, a saúde e o futuro em geral. Muitas vezes experimenta-se a ansiedade generalizada, quando não existe um motivo real para ela. Esse estado foge do controle da pessoa afetada e a tendência é diminuir sua capacidade de vencer. A ansiedade pode surgir sem manifestações fisiológicas, aparentes ou com evidências no organismo até chegar a síndrome do pânico. A ansiedade e a depressão são os problemas de saúde mental mais comuns e crescentes. Nos grandes centros urbanos, uma em cada três pessoas sofre de ansiedade. Infelizmente, as condições de vida atual parecem favorecer esses problemas que trazem muito sofrimento aos portadores dessas doenças, assim como aos seus familiares. Bom, como eu disse lá naquele último episódio do RemaCast, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá. Tá na aba de podcasts aqui do canal. Então, lá eu disse que a ansiedade tem várias causas dependendo da pessoa, muitas razões podem levar uma pessoa à ansiedade. A gente sabe que simplesmente não é o excesso do futuro, tem muito mais, muita coisa envolvida nisso. Mas o que eu tô aqui pra dizer pra você, é que por mais que a medicina, por mais que a ciência explique sobre isso tantas e tantas coisas, tantas formas de cura, ou até muito se diz sobre remissão. Na medicina não se fala em cura, se fala em remissão. E isso é contraditório, não é? Segundo o que a palavra nos ensina, segundo o que a Bíblia mostra que Jesus fez e faz até hoje. Eu creio num Deus que cura, você crê? Eu creio num Deus que não só traz a remissão, mas ele traz a completa libertação de qualquer coisa que possa tirar a nossa paz. A paz que excede todo entendimento. O que o que o bem aciona é todo dizendo, é o que a emphasize já está entendendo? Esse sentimento. Mas e aí? Como é que a gente faz pra prevenir essa ansiedade? Tirando a questão de situações que fogem do nosso controle. Por exemplo, uma das perguntas que me fizeram, ou foi uma colocação, né? Lá na caixinha de perguntas, e até compartilhei lá no Remancast. Foi a questão da perda de um familiar muito próximo, de um pai no caso da pessoa. E isso resultou num quadro de ansiedade. Mas eu creio que existem algumas coisas que a gente pode fazer pra que essa ansiedade não se torne patológica. Ela não se avance, né? Ela não progrita pra um quadro de ansiedade profunda. E talvez até em uma depressão, como o livro aqui falou, uma síndrome do pânico. Então o que que a gente pode fazer? Eu vou te dar alguns conselhos. E se você não puder anotar isso agora, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Depois você vai lá, copia e salva em algum lugar. Tá bom? O primeiro, fale sobre os seus sentimentos. Fale sobre os seus problemas. Se abra com alguém. Se abra com pessoas que podem te ajudar. Não vai sair por aí. Se abrindo com qualquer pessoa. E de repente uma pessoa que pode até te criticar. Ou não te ajudar, te puxar pra baixo. Isso é pior. Mas é preciso falar com alguém. É preciso expor o que você tá sentindo. A partir do momento que você fala. O teu cérebro já vai entender. Que existe alguma coisa acontecendo. Ao contrário de que. Se você guardar aquele sentimento. Aquele problema só pra você. Aquilo vai virando uma bomba lá dentro. Ai, misericórdia. Então não faça isso. Não guarde. Fale com alguém. O segundo. Pratique o relaxamento. Só pelo fato de você tá aqui. Junto comigo. Já significa que você deseja sim. Um momento de relaxamento. O SMR é uma ferramenta poderosa pra você fazer isso. Então, obrigada. Obrigada por me escolher. Pra te proporcionar. Esse relaxamento. E eu espero que cada sussurro aqui. Cada toque na tela. Cada gatilho que você escutar aqui. Ele possa ir direto. Pro lugar onde vai promover. Esse relaxamento. Você vai conseguir. O terceiro. O terceiro é. Respire com consciência. Sabe nas meditações. Eu sempre falo no meio. Respire com consciência. Você sabe o que isso significa? Eu já devo ter explicado em alguma meditação. Mas se caso você ainda não ouviu ou assistiu. Alguma meditação aqui do canal. Isso significa você inspirar. Percebendo o ar entrando pelos seus pulmões. Percebendo cada parte do seu corpo. Sentindo o ambiente onde você está. Sentindo o vento. Se tiver o ar paradinho. Como eu estou aqui agora. Eu perceber. O calor que o meu corpo está. Gerando ali naquele ambiente. Sabe? É isso. Respirar com consciência. É você ter a sua atenção. Naquele momento. Naquele momento. No teu corpo. Em você. O quarto. Conselho. Procure se alimentar. De uma forma saudável. Isso não é papo de alguém que ama estar na cozinha. Preparar receitinhas. Para quem me segue no Instagram. Às vezes vê alguma receitinha ou outra lá. Mas eu gosto. Isso é papo de quem se preocupa. Em passar uma informação completa. Porque não adianta você cuidar só do teu espírito. E deixar o seu corpo. Com alguma deficiência. De vitamina. Sendo que você pode ter isso. Através dos alimentos. Tantas passagens bíblicas falam sobre alimento. O exemplo do próprio Daniel. E eu te digo. É melhor a gente escolher uma alimentação saudável. Do que ter que ficar gastando com remédio depois. Para pra pensar. O quinto. Quinto conselho que eu te dou. Sabe aqueles pensamentos negativos. Que vem muitas vezes. Aqueles pensamentos. Que você sabe que vão te levar. Para a ansiedade. Aqueles pensamentos que começam. Antes que o teu coração comece a palpitar. Antes que a tua mão comece a. Transpirar. Aquele suor gelado. Antes que você comece a suar. Todos os sinais. De que você está. No momento de uma crise de ansiedade. Eles acontecem. Depois que os pensamentos vieram. Então você precisa começar. A observar. Quais são esses pensamentos. E quando eles vierem. Direcione seu pensamento para outro lugar. Mude o foco. Mude o foco. Drible esses pensamentos. Faz o teste e depois me conta. Tenho certeza que vai dar certo. O último conselho que eu te dou. Sabe qual é? Declare a palavra. Quantas e quantas vezes eu já falei isso aqui. Sobre nós declararmos. A palavra. Nas diversas situações da nossa vida. Mas é nada como que eu faço isso. Sabe? Deixa eu pegar um exemplo. Esse versículo que a gente leu aqui no começo. Ele fala assim. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que a fez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo. Quanto ao que a fez de vestir. Vamos pegar essa parte. Aí você leu. Certo? Depois você vai declarar essa palavra. Então você vai dizer. Não vou andar ansioso. Pela minha vida. Quanto ao que eu vou comer ou beber. Nem pelo meu corpo. Quanto ao que eu vou vestir. Entende? Aí você traz o texto. Para a primeira pessoa. Eu. E aí você vai colocando as palavras. Daquele versículo. Na sua vida. E declara. Declara porque cada vez que a gente fala. A gente está contando para o nosso cérebro. Coisas que é para ele acreditar. A sua mente acredita naquilo que você conta para ela. Grava isso. Tá. Eu tenho certeza que você. Vai se sentir bem mais calmo. Se você começar a praticar esses conselhos. Eu sei que no momento de crise. Eu sei que no momento de crise. A gente fica tão indefeso. Inseguro. A gente não sabe o que faz. Não é? Mas tenha certeza. O Senhor é contigo. O Senhor está com você. Ele não quer que você continue dessa forma. Ele quer que você descanse. Descanse. No cuidado do Senhor. Só Ele pode fazer isso por você. Da forma tão perfeita que Ele sabe fazer. Fecha os teus olhos. Quero orar por você. Pai de amor. Obrigada. Obrigada por essa palavra. Obrigada pela tua presença. Que esteve conosco aqui. Desde o início desse vídeo. E na verdade o Senhor tem estado conosco o tempo todo. Porque a tua palavra diz que o Senhor não se aparta de nós. E eu te louvo por isso também, Deus. Senhor, eu quero pedir para que todo o coração ansioso seja acalmado pelo poder da tua presença. Que em nome de Jesus, essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, que possa desfrutar agora da paz que quiser de todo entendimento. Que possa colocar aos teus pés tudo o que tem tirado a paz, tudo o que tem tirado o sono muitas vezes. E possa experimentar da dependência do Senhor, da confiança, da alegria. De ser cuidado pelo Senhor. De ser cuidado pelo Senhor. Dá-nos paciência, Pai. Para esperarmos o momento do Senhor agir. E continuarmos adorando o Senhor e louvando. Sem reclamar, sem murmurar. Continua conosco, Pai. Nós precisamos de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Seu coração seja acalmado, em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Que Deus te abençoe.